E aí gente, tudo bem? Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Auto e esse daqui é o Chevrolet Cruze. Sedan da Chevrolet, de DNA americano, que traz bastante conforto, um bom nível de acabamento e também motor turbo. É, motor 4 cilindros turbo, aquele que não vibra tanto. Esse carro aqui tem isenção para pessoa com deficiência e também bônus de montadora. E eu estou falando da versão LTZ, bem completa. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha e acompanha depois da vinheta para conhecer tudo que esse carro aqui pode te oferecer. Romaninho Autopeça Centro Automotivo e Adaptação Veicular. Desde 1950, referência na prestação de serviços ao seu veículo. E agora com homologação pelo Detran para fazer a adaptação do seu carro. Se você precisa de comandos elétricos no volante, pombo giratório, acelerador e freio ao solo, inversão do acelerador, banco giratório para cadeirante. Manda uma mensagem para o Romaninho, ele tem o serviço de leva e traz e com certeza a melhor assistência para o seu veículo. Manda uma mensagem para o seu veículo. Esse aqui é um dos Highlanders do mercado, um dos últimos sedãs dessa categoria. A gente tem ele junto competindo com o Cruze e o Corolla, mais acessível hoje no mercado. Tem o Jetta, o meu Jetta já disparou de preço, está lá em cima, muito mais caro. E tem o Arizo 6 também, mas o Arizo 6 eu acho que é até um pouco mais luxuoso do que esse carro aqui. Esse Cruze, ele tem essa frente bonitona, que em 2020 teve um facelift, trocou essa grade frontal. Eu gosto desse carro, quem me acompanha sabe que eu tenho um carro desse daqui e sou apaixonado por ele, não troco por nada. Capu, bem vincado e pelo para-choque a gente encontra esses detalhes aqui pintado em branco na cor do carro. E uma sobrancelha, um bigodinho cromado aqui que pega a entrada do ar e vem até aqui onde fica acomodado a borboletinha, o Bowtie da Chevrolet. Nesse carro, nessa versão LTZ, a gente encontra aqui, ó, sensores de estacionamento. Tem aqui embaixo também essa parte branca e, além de tudo, a luz de neblina. Pelo farol, a gente encontra a seta aqui dentro e o farol do tipo projetor de luz, com aquela parábola, né? Mas é luz halógena. Poxa, Chevrolet, podia ter colocado uma luz em LED, né? Combinando com o DRL, fica uma coisa estranha. A luz amarela ali e o DRL branco. Eu acho que não combina, né? Eu, quando eu peguei meu carro, já alterei, coloquei tudo em luz branca, tudo em LED, porque eu acho que fica mais bonito. O farol, ele tem um ressalto que sai para fora aqui e invade o paralama lateral. Fala a verdade, né? Sedã bonito. Essa frente aqui é linda. Ela tem o DNA dos carros americanos. Se você entra numa concessionária Chevrolet, hoje você encontra carros de duas linhagens. Os americanos, que a gente encontra hoje. O Cruze, a S10 e também a Equinox, que eu já filmei aqui no canal. E encontra os de linhagem chinesa, que a gente tem o Onix e a gente tem o Tracker. Você entra dentro deles, parece o mesmo carro, né? Mesmo material de acabamento e você tem que confessar. O acabamento dos carros americanos são melhores, hein? Design desse carro. Eu não vou ficar babando roupa. Eu sou apaixonado pelo desenho desse carro. Eu acho muito bonito. Já é a segunda geração de Cruze que eu tenho. Eu tinha um de antiga geração e troquei por essa geração aqui do Turbo, porque eu realmente gosto de sedã e gosto desse carro aqui. Ele tem um ótimo espaço interno. De entre-eixos, são mais de 2,70 metros, né? Um dos maiores da categoria. Eu acho que é maior até do que o do Corolla, tá? E ele tem realmente um espaço muito interessante. Design bonito, como você está vendo. Clássico, né? Não tem tanta invenção, tanta linha agressiva. Rodas aro 17 polegadas. Nessa versão LTZ tem esse desenho e ela grafite. E ele tem freio a disco nas quatro rodas. Suspensão, Multilink independente na roda dianteira, na parte dianteira e na traseira. É eixo de torção. Isso que perde para o Corolla, que o Corolla é Multilink independente nas quatro rodas. É um pouco mais confortável. O retrovisor, ele tem o repetidor de seta e ele é muito bonito na cor do carro aqui, né? Como é uma versão LTZ, ele tem o cromado na moldura dos vidros, a tela atrás e também cromado aqui na maçaneta, onde você encontra o botãozinho para você destravar a porta. Fora isso, tem também aqui a lanterna traseira que invade a parte lateral aqui, né? Um teto interessante, uma caída interessante. Ele é muito aerodinâmico. Você sabe, né? Está aparecendo em algum momento. E a gente vive num país que valoriza as traseiras, né? É, eu sei. E essa traseira é bem bonita. Traseira do Cruze ganhou também, né? Depois de 2020, uma nova lanterna traseira, mais moderna, né? Agora nessa onda tudo é DRL e esse carro merece. Está com esse repetidor aqui de iluminação em DRL. Freio, tudo isso daí, continua alógeno. Só esse repetidor aqui que é DRL. Ele por CLTZ tem essa moldurinha cromada na tampa do porta-malas, a inscrição LTZ, logo da Chevrolet, o nome que é Cruze e a inscrição Turbo, porque esse é um carro com motor 1.4 Turbo. Encontramos também câmera de ré e sensor de estacionamento. Quando a gente abre o porta-malas, muito fácil a abertura do porta-malas. 474 litros de porta-malas, todo carpetado, muito espaçoso, com as laterais muito boas para você colocar a mala, não fica ruim ali. Sim, eu sei disso, porque eu viajo com o meu carro e cabe bastante bagagem aqui. Aqui embaixo, o step do tipo provisório. O porta-malas também é iluminado, né? Que ajuda bastante para você movimentar, pegar alguma coisa durante a noite. Embaixo do capu, embaixo do cofre do motor, tem uma das coisas que eu mais gosto nesse carro aqui, que é o motor, é claro. A gente está falando do motor Ecotec, 4 cilindros de linha, 1.4 Turbo, que rende 153 cavalos e 24,5 kg de torque. É um motor muito esperto, muito ágil para o dia a dia, tem uma boa velocidade, uma boa arrancada, a velocidade final, o torque é muito interessante, quase 25 kg de torque para esse carro aqui, que está na casa dos seus 1.400 kg, é bem interessante. Fora isso, também tem o acabamento do motor, né? Eu estou te falando, nada contra as novas gerações chinesas, né? Mas esse carro aqui tem um acabamento, manta acústica, coluguinho da Chevrolet, tem aqui a borracha dupla, a borracha aqui no capu, na verdade, para evitar barulho, capa plástica aqui em cima, tudo muito bem colocado. Uma curiosidade, você não acha a bateria do Cruze aqui na frente, a bateria dele fica no porta-malas. E outra curiosidade, que para você abrir esse capu, normalmente você tem que puxar lá e vir aqui e destravar. Nesse daqui não, você tem que dar duas puxadas lá, e ele já abre sozinho, né? Não abre sozinho não, não tem braço. Ele já destrava, você consegue levantar, não tem travinha para você abrir aqui. Descobri isso da pior maneira, tentando abrir o capu do meu carro, quando eu comprei, não conhecia esse sistema de abertura. Eu abria e ficava procurando a travinha aqui, até que eu fui pesquisar no YouTube e descobri que é só duas puxadas, ele já destrava automaticamente. E para você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. A isenção de PVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você está vendo no showroom que tem carro para test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem para eles. E você tem todo o direito de me questionar, dizendo, Nelson, se o carro pesa 1.400 quilos e é um motor 1.4, turbo, ele vai ser gastão? Vou falar, eu não acho o meu gastão, tá? Esse carro aqui no etanol, ele faz 7.1 na cidade e 9.6 na rodovia. Na gasolina, ele faz 10.5 na cidade e 14.3 na rodovia. É o que eu sempre digo. Para mim, o meu carro é econômico. Eu fui viajar com ele uma vez, brincando para fazer média. Fiz uma viagem de mais ou menos 120 quilômetros, mantendo a média de 80, 90 por hora. Ele fez 17 na rodovia, na gasolina. Então, é bom. Depende do seu pé e o que ele oferece para mim de conforto interno. Vale a pena pagar essa gasolina, gasto a mais que ele vai dar, num carro mais econômico, mas que não oferece o conforto, o nível de acabamento que esse carro tem. Vou começar agora, então, a partir para dentro do carro, né? Pela porta, a gente vai encontrar um plástico aqui de boa qualidade, puxadores cromados aqui com plastiquezinho, tem também trava das portas e o retrovisor elétrico aqui, tá? Esse retrovisor aqui, ó, inclusive nessa versão LTZ, ele rebate o retrovisor. Mais para baixo aqui a gente encontra toda essa parte aqui em couro, com costura clara, vidro elétrico das quatro janelas com a trava nos vidros e uma moldura cromada. Mais abaixo, um porta-copos e o som, que diga-se de passagem, é muito, muito bom o som desse carro aqui. Vou ligar a iluminação para ver se ajuda um pouquinho. Um pouquinho, bancos em couro, com ótimo acabamento, né? Detalhe das costas aqui, abraça bem as costas e aqui em couro também. Temos ajuste de altura do banco e ajuste da lombar. Etiquetinha aqui escrito airbag, porque esse carro possui seis airbags. E vamos entrar dentro dele agora. Uma coisa que vale a pena dizer para vocês é que esse carro, ele tem em três versões, tá? Em duas carrocerias, a hatch e a sedã, e cada uma com três versões, que é a LT, a mais simples, né? O carro já vem com banco de couro, a mais simples. Essa daqui que é a LTZ e a Premier, que ganha alguns recursos a mais de segurança. Essa é a versão intermediária do Cruze. E a gente anota aqui que ele não tem aquele tradicional, né? Interior claro ou marrom, como tinha na versão Premier. Aqui se manteve tudo no cinza, sóbrio, mais bonito. Primeira coisa que o desenho do painel desse carro aqui é muito, muito interessante. O volante, ele é todo em couro, né? Tem aqui o logo da Chevrolet e a moldura cromada. Uma ótima pegada, costuma descascar essa parte aqui, mas a garantia troca. Tem ajuste de altura e ajuste de profundidade nesse volante aqui, que você consegue mexer facilmente. Comandos do piloto automático aqui e do limitador de velocidade. Desse lado, atendimento do som e controle da multimídia lá, que no caso é uma multimídia colorida. A chave é do tipo presencial. Então você está vendo aqui a chavezinha da Chevrolet. Inclusive tem a partida remota, que se você tiver fora do carro, dois toquezinhos aqui, você dá a partida. Vamos dar uma apertada aqui. E mais uma aqui. Já demos uma partida no carro. Vou fechar os vidros aqui para a acústica melhorar. E olha lá, lá no painel você encontra um painel digital, tá vendo? Colorido. Então com os botõezinhos aqui, você consegue ver pressão dos pneus, o modo do som da multimídia, que está desligado aqui. Vamos só baixar o volume, né? Modo de demonstração. Esse carro não está aparecendo nada. Esse carro aqui está na concessionária, aqui na Automec de Americana. Combustível, temperatura, RPM e velocímetro do lado de cá. Desse lado aqui nós encontramos uma moldura no ar-condicionado. E vale lembrar, ó, o painel, voltando a falar do painel. É um painel bonito, que essa parte aqui é todo plástico. Mas aqui, ó, toda essa parte é couro, né? Então ele vem com couro até aqui, sai de lá. Essa partezinha aqui, ó, que você fala, ah, só esse tamaninho aqui eles iam colocar. Não, é couro também, ó, soft touch, couro no painel. Aqui é um plástico, mas é um plástico de excelente qualidade. Botãozinho start-stop. E aqui, finaliza essa parte aqui em couro também. Então temos a moldura do ar-condicionado aqui da saída de ar, tá? Aqui, botãozinho para você ligar. Deixa eu focar aqui. Ligar e desligar os faróis, né? Farol de neblina e farol traseiro, a lanterna traseira. Tem o modo alto aqui, porque esse carro tem sensor crepuscular. Ajuste de altura do farol e ajuste da luminosidade do painel. Fora o sensor crepuscular que esse carro tem, ele também tem sensor de chuva com controle automático de intensidade. Então é aquele que se começou a chover, conforme a chuva vai apertando, né? Ele vai ajustando automaticamente, vai ficando mais rápido, mais devagar, para você não passar aperto em uma eventual chuva. Seta e farol alto aqui, e aqui os controles do limpador de para-brisa dianteiro, também com modo de alto, para você deixar ele nessa maneira automática que eu lhe falei. Multimídia de 8 polegadas, né? Essa multimídia aqui é aquela que vem com Wi-Fi, tem Wi-Fi, tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio para você, né? Eu gosto bastante, gosto muito dessa multimídia aqui. Essa daqui é a MyLink de terceira geração, então você consegue rotear o seu Wi-Fi, tudo por aqui. Uma moldura preta aqui, bonita, né? Com os botõezinhos aqui embaixo, né? Esses botõezinhos são iluminados, então quando você liga o carro à noite, não sei se dá para ver agora, vamos desligar a iluminação, ó. Ele tem uma leve iluminaçãozinha aqui, azulada, muito bonita. Agora deixa eu ligar a iluminação de novo para ajudar na filmagem. O ar-condicionado é digital, tradicional já do Cruze, né? Então você tem um ar aqui digital, single zone, não é dual zone, mas é muito competente e de fácil acesso. Pisca, alerta, aqui. Aqui embaixo, duas tomadinhas, uma tomada 12 volts e uma tomadinha aqui, né, de alimentação USB para mídia e para carregamento de smartphone. Só achei que ela perdeu essa capinha, tinha uma capinha que vinha aqui, no meu pelo menos vem. Controle de tração e controle de estabilidade aqui e desse lado aqui para você desativar os sensores de estacionamento. Inclusive o Cruze, ele tem nos sensores dianteiros. Então quando você dá ré aqui, ó, câmera de ré, vem aqui, ela tem aquela guia dinâmica que você vai mexendo as rodas, ó. A guia dinâmica vai acompanhando de alta resolução, muito bacana. Já que eu mexi no câmbio, vou mostrar para vocês o câmbio dele, né? O câmbio tem um plastiquinho aqui, mas ele tem todo cromado. Isso daqui é uma reclamação da Dai. A Dai reclama muito, opa, dessa parte aqui, por quê? Pega sol aqui, isso daqui vem no olho, tá? Então o Cruze tem esse defeito, que esse cromado aqui é muito bonito, mas ele vem no olho. As marcações aqui da marcha, né? Então você consegue colocar aqui, trazer para cá para fazer a troca manual. Ele tem câmbio automático de seis velocidades. Nessa parte, dois porta-copos, um porta-objetos. O freio de mão é do tipo creque-creque. Ele tem esse encosto que vai para frente e para trás, o encosto do braço. E um espação com carpete aqui no fundo para não fazer barulho. Botãozinho aqui para você ajustar o encosto de cabeça, que é muito bonito o detalhe desse carro. Uma coisa que é um defeito no meu, e tem nesse daqui também esse defeito. Não tem ajuste de altura do cinto de seguranças, mas ele já te avisa que tem seis airbags. Outra coisa que eu acho que é um defeito. Tem alça de teto para todo mundo, mas para quem vai atrás, tem cabideiro, gente. É cabideiro, não é alça de teto, tá? Aqui na frente, OnStar, o aviso do airbag ativado. Luz para todo mundo e luz auxiliar no parasol aqui. Iluminado. Carro com o espaço, gente. O espaço. Eu queria transmitir essa sensação de espaço. É um carro que muita gente fala... Vamos mostrar lá atrás antes, né? Vamos mostrar lá atrás. Lá atrás também os bancos com acabamento muito bom. Então, todos em couro. Tem o detalhezinho aqui do puxador para você colocar copo ali. Couro na porta também. A porta em couro, no mesmo padrão da frente. Bolsinho aqui atrás. Um túnel central baixinho com uma tomada 12 volts aqui. Cinto de segurança para todo mundo. E luz também para quem vem atrás. Bem semelhante ao que encontro no meu carro. Olha só. Virei aqui para frente para falar para vocês. Sem dúvida, esse carro aqui é uma das melhores opções para quem quer um sedã. É o DNA americano do carro da Chevrolet, né? Você entra dentro desse carro aqui, que hoje começa na versão LT com 143 mil, né? E entra numa Tracker, por exemplo, que chega no mesmo valor. O LT, o mais simples desse daqui, dá um show numa Tracker mais cara. Mas a galera hoje em dia quer saber de SUV, né? Não se importa mais com qualidade de construção. Eu não troco meu carro por um zero quilômetro hoje desse tipo, né? Não troco de maneira nenhuma. Esse capricho na construção é muito, muito bem-vinda. Muita gente fala, ah, mas o Cruze está saindo de linha, Nelson. O Cruze a gente vai parar de fabricar desde 2019, 2020 estão falando. E o carro está aqui, né? Passa um facelift. Por quê? Chevrolet não tem outra coisa tão boa para colocar no lugar. Parou em alguns países que tem mais opções de carros, né? Mas no Brasil, na Chevrolet não tem outra opção. Se você quer um sedã melhor, você vai pegar o quê? Um Onix Premier? Poxa, passa longe desse carro aqui na qualidade. Está caro? Está caro esse carro aqui. Ele é fabricado na Argentina, vale lembrar para vocês. Ele não é nacional, tá? Esse carro aqui, nesse jeito aqui, ele custa 160 mil reais, a versão LTZ. E na descrição do vídeo eu estou aguardando o preço dele para PCD. Por quê? Tem essa redução do IPI, né? Que o governo deu. E o sistema está fora do ar enquanto eu estou gravando. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o preço para a pessoa com deficiência, tá bom? Espero ter ajudado você a mostrar desse carro, que você goste desse carro. Eu sou o Nelson, eu sou o canal Mundo Alto e tchau!